Confesso que os deuses me recebam bem quando viajei pra Asgard pra fazer uma visita a eles. Eu te disse por que fui lá? Não fui. Pois bem, eles ousaram me pregar uma peça. Em mim. Você acredita nisso? Em mim, Gylf, rei da Suécia. Eu me apaixonei por uma mulher sem saber que por trás de suas roupas velhas estava escondida a deusa Gephion. Nós tivemos um bom tempo juntos, então eu, inocentemente, propus dar a ela o equivalente da terra que quatro bois podem arar em dois dias. Mas Gephion me traiu. Os quatro bois eram os filhos dela. Animais que foram concebidos de uma relação com um gigante. Então é claro que eles araram muito mais terra do que um boi normal. Como resultado, aquela mulher traidora acabou com uma região inteira do meu reino. Os deuses podem ter criado o universo, mas confiem em mim. Eles certamente não são modelos a se seguir. Eu sou Caio Corraini e você está ouvindo ao Ecos da História Ragnarok. Um podcast inspirado pelo jogo Assassin's Creed Dawn of Ragnarok. Quanto você sabe sobre Odin, Thor, Loki e seus companheiros? Você realmente os conhece? Venha fazer parte desta aventura junto a esses tão poderosos e sagazes deuses, elfos, criaturas mágicas, anões e gigantes. Um universo tão fantástico que guiou tanto o destino de bravos vikings, assim como serviu de inspiração para grandes autores. Episódio 2. Nove vastos e ricos reinos. Bem confortável em seu trono, Odin pode observar sua obra, ele, o criador do universo. Ele obviamente vigia Asgard, o reino dos deuses, mas ele também observa Midgar, o reino dos homens, ao qual o próprio deu vida. Mas essa é apenas uma pequena parcela nas suas atividades como criador de tudo e de todos. Isso porque na mitologia nórdica não há somente um, mas nove reinos. Todos eles estão entre os ramos da Yggdrasil, márvore enorme que se enraizou no corpo de Ymir no momento em que Odin e seus irmãos criaram o universo. Essa explicação sobre Snorri Sturluson, o autor da EDA, vem do professor pesquisador Gisli Sigurdsson. Snorri constantemente se referia a todas as coisas nos dizendo que nós estamos no céu. A árvore do mundo, descrita como um tronco branco transparente, tem diversos animais, salões e lugares dos deuses. E é dito que os salões pertencem ao sol e os lugares pertencem às estrelas. Desde o início dos tempos. Ele está guiando nossa atenção para o céu, onde temos a Via Láctea segurando a cúpula como árvore branca e transparente. E o sol é o que sustenta os salões dos deuses na mitologia nórdica. Eles podem ser localizados, é claro, no céu, e são provavelmente a mais antiga e tradicional terminologia para os signos do zodíaco. Antes de começarmos a falar sobre os nove reinos, vamos olhar primeiro para a própria árvore. Porque, como disse Gisli Sigurdsson, diversas criaturas vivem nela, como um veado, uma águia, um esquilo e um bode, que se acomodou no topo mais alto dos galhos e se alimenta de suas folhas dessa majestosa criatura, se assim podemos chamá-la. Não podemos esquecer também do Nidhogg, o dragão que se alimenta dos cadáveres dos mortos e que rói constantemente as raízes da árvore. Essas raízes abrigam um poço precioso, que é usado para regalas e é guardado pelas Nornas, três irmãs, que escrevem o destino de cada ser vivo desde o nascimento. Ninguém pode escapar das previsões delas e, de acordo com a lenda, as Nornas usam um tear para isso. Elas são espíritos ou deusas de algum tipo que possuem imenso conhecimento e o destino dos homens depende destas três Nornas, pois são elas que tecem o fio da vida de cada um deles. A Nelly Yard Eiermann, professora de estudos nórdicos na Universidade de Cannes, nos explicou um pouco mais sobre as Nornas. E quando elas tecem um fio, às vezes eles têm nós, às vezes emaranhados, e isso é o mesmo que dizer que houve problemas na vida daquele ser. E então, são elas que decidem a vida de cada um ao cortar o fio, quando sentem que é a hora. Não é claro porque alguns vivem mais e outros menos, mas isso mostra que o destino é onipresente na mitologia nórdica, tanto para os homens quanto para os deuses. Isso é o que deu aos antigos escandinavos, os vikings, a reputação que eles têm. Eles nunca têm medo da morte porque sabem que não podem alterá-la. A hora vai chegar, quando tiver que chegar. E não há por que tentar evitar isso. A árvore do mundo, o suporte de todas as coisas, está constantemente aguentando os choques do universo. Porque Asgard e Midgard não são os únicos reinos habitados. Os nove mundos estão recheados de vida. Eric Lacey, palestrante em língua e literatura na Universidade de Winchester, pôde explicar um pouco mais sobre isso pra gente. Sabemos que os nórdicos tinham essa ideia dos nove mundos que aparecem em sua poesia. Ela aparece no Eda de Snorrim, mas o que não temos é uma lista conveniente do que esses nove mundos são agora. Provavelmente porque era tão óbvio para todos que não precisava ser declarado. Portanto, os estudiosos fizeram suas melhores apostas, geralmente seguindo o que Snorri diz para ver o que são esses nove mundos. E eu acho que é um bom chute no que os nove mundos implicam. Mas não é uma certeza. Tenho um pouco de dúvida sobre o que esses nove reinos são. Com a exceção do Reino dos Homens, que tem um status um tanto especial, os outros oito trabalham em duplas opostas. Por exemplo, Asgard, o Reino dos Deuses, e Helheim, o Reino dos Mortos. As planícies férteis de Vanaheim espelham as ruínas caóticas de Jotunheim. O calor avassalador do Reino de Muspelheim contrabalança o Reino Gelado de Niflheim, enquanto a escuridão de Svartalfheim é uma resposta à luz do Reino de Alfheim. E é na escuridão de Svartalfheim, ou Nidavellir, de acordo com os textos, que os anões vivem. Eles foram criados por Odin e seus dois irmãos, Vili e Vé, a partir das larvas que infestam o cadáver de Ymir, o primeiro gigante do gelo. Dotados de uma forma humana, grande inteligência e muito habilidosos com suas mãos, os anões montaram grandes forjas e se tornaram artesãos extraordinários. Foram eles que fizeram os objetos mágicos que se tornaram indispensáveis para os deuses. Graças aos anões, Odin é o orgulhoso dono de Gungnir, uma lança que não pode ser parada, e Draupnir, um anel que é uma fonte inesgotável de riqueza. Seu filho Thor, por outro lado, ganhou o martelo Mjölnir, o relâmpago cintilante, que permite ao deus do trovão aumentar dez vezes sua força. Só o filho de Odin pode empunhar a arma, e ele também nunca a perde, porque aonde quer que jogue o martelo, o Mjölnir sempre volta às suas mãos. Quando unida ao cinto de força do Meging Yord, o deus do trovão se torna praticamente invencível. Os anões também fizeram o laço que prende Fenrir, o terrível lobo que Odin vai ter que lutar durante o Ragnarok. Mas não vamos se adiantar muito. A luta final ainda está muito distante da gente. Vamos só lembrar que os anões de Svartalfheim são ótimos ferreiros e aliados dos deuses de Asgard. Odin e os outros deuses precisam de aliados para controlar o tumulto dos nove reinos, já que existem inimigos em qualquer lugar. Asgard está ameaçada pelo mundo espelhado, Helheim, o reino dos mortos, comandado pela terrível Hel. A aparência dela é assustadora. A primeira metade do seu corpo é deslumbrantemente belíssima, enquanto a outra metade é feita de carne em decomposição. Ela inspira terror e medo. Hel está lentamente construindo um exército formado pelas almas de todos aqueles que não morreram em batalha. Os doentes, os enfermos. Para os homens, há tantos deuses para venerar, quanto deuses para temer. Mas pouco se sabe de suas práticas religiosas pagãs. Em recentes escavações na fazenda de Hofstede, os estudos no norte e nordeste da Islândia associam a ideia que o local possa ter sido, há muito tempo atrás, um tempo. Os arqueólogos estão apresentando seus resultados de tal forma que mostram claramente algum comportamento ritualístico acontecendo em torno daquele edifício. Os animais não foram abatidos de uma maneira típica de um agricultor, mas de uma forma muito cerimonial, com uma enorme e pesada arma de metal. E a casa também era decorada do lado de fora, com os crânios dos animais. Esse parece ter sido um enorme edifício construído para receber cerimônias com comportamento ritualístico nessa cultura. Agora, o que mais eles praticaram ali, nós não sabemos. Para Asgard, o perigo vem de onde Odin menos espera. E quando os inimigos são outros deuses, é uma catástrofe. Porque no topo da árvore do mundo, dois reinos coexistem. De um lado, Asgard, onde os Aesnir moram junto aos deuses guerreiros, incluindo Odin, Thor, Baldur e outros. Do outro Vanaheim, onde os Vanir vivem, associados com a terra e a fertilidade. Todos eles poderiam ter uma convivência pacífica, mas a disputa entre eles vai fazer com que a primeira guerra do universo aconteça. Tudo começou no dia em que os Aesir tentaram matar Gulveg, uma bruxa Vanir. Os deuses de Asgard consideravam que ela era má e desvirtuava o caminho das mulheres. Eles a perfuraram com lanças e depois queimaram o seu corpo. Eles tentam três vezes, mas todas em vão. Nada consegue matar a bruxa. A partir daquele momento, apesar de tudo, os Aesnir têm a obrigação moral de se redimir aos Vanir. E agora, estava tudo nas mãos de Odin. E é esse momento em que o nome de Odin, que significa fúria, se explica. Em vez de tentar acalmar os ânimos de todos, o pai dos deuses joga sua lança, a Gulnir, em direção aos Vanir, uma iniciativa que questiona seu papel como líder dos deuses. Ele é realmente diferente dos outros deuses dos deuses, porque Odin não o parece suportar muito em termos de liderança. Ele é o que poderíamos chamar de maquiavélico, que gosta de operar nos bastidores, de manipular as pessoas. Mas ele não está lá na frente, dizendo, eu sou o líder dos deuses, matador de homens, olhe para a minha liderança. Odin está realmente operando nas sombras e nas associações com a morte, com a guerra e com a poesia. Mas não porque ele é celebrado por tudo isso. Mas sim, porque todas essas artes também se relacionam com a manipulação. Depois disso, os Vanir não precisaram de muito mais para pegarem suas armas. Depois de um pequeno conflito em que nenhum dos dois lados vence, uma reunião de conferência da paz é organizada por eles. Os Aysnir e os Vanir cospem no mesmo pote. E as salivas misturadas dão vida a Akvazir, a mais sábia de todas as criaturas. A paz é selada por uma troca de divindades. Njord, o deus Vanir do Vento e do Mar, se muda para Asgard. Enquanto Hoennir, que é outro nome dado a Vili, um dos irmãos de Odin, é enviado para Vanaheim. No início, ele é reverenciado pelos derrotados, mas eventualmente cai em desgraça devido a sua falta de iniciativa, o que lhe dará o apelido de Hoennir, o indeciso. Em poucas palavras, este momento da história não mostra um lado bom dos deuses. E esta é uma particularidade da mitologia nórdica. Os deuses são adorados porque possuem essas qualidades humanas. Eles são extraordinariamente poderosos, mas eles não deixam de ter comportamentos de pessoas comuns. E eu acho que, para sociedades pré-cristãs, há algo reconfortante em ver os mesmos dramas que vemos no dia a dia sendo representados em um cenário divino. Então a ideia de que mesmo os deuses poderosos são infiéis a seus companheiros, que traem e mentem um para o outro, faz com que, de certa forma, as pessoas possam fazer isso também. Obviamente, há um código moral por trás disso, e há advertências para não mentir e trapacear, e certos cenários no qual é permitido mentir e trapacear. Os deuses estão lá de muitas maneiras, como modelos a serem seguidos, mas como modelos defeituosos. Se até mesmo mentiroso e trapaceiro pode realizar estes grandes feitos, então as pessoas que não são mentirosos tão terríveis e não são tão trapaceiros podem conseguir realizar feitos incríveis também. De qualquer forma, a Ezir e Vanir estão finalmente reconciliados. Os deuses podem agora passar para outro assunto importante, os gigantes, que são seus inimigos comuns. E, em particular, os gigantes de gelo, que povoam o mundo de Jotunheim. É neste país coberto de florestas e rochas gigantescas que os descendentes de Ymir se estabeleceram, bem decididos a vingar a morte de seu antepassado. Seu líder é Utgard-Loki, um espécime formidável. Mestre de ilusões com força excepcional, ele reina a partir de sua fortaleza em Utgard, esperando o seu momento. A forma como eles são apresentados é que esses deuses, os Aesir, estão sempre afastando os inimigos externos, as forças malignas do mundo, que estão constantemente à espreita logo atrás do horizonte, rastejando e tentando chegar até nós. Portanto, aqui, na Terra, nos unimos aos bons deuses acima de nós contra os gigantes excluídos. Existe essa importância da força física e assim por diante, mas também existe todo um cenário que acontece dentro de paredes seguras, parecido com a vida doméstica e pacífica que todos nós sonhamos, livre da violência. Mas estes gigantes de gelo não são os únicos que Odin deve temer. O poderoso surto, mestre de Muspelheim, o Mundo do Fogo, comanda todo um exército de gigantes ferozes. E se alguém acreditar na profecia de Ragnarok, quando chegar a hora, ele vai brandir sua espada de chamas em Asgard e transformar o universo todo em cinzas. e isso Odin sabe. Felizmente, o pai de todas as coisas pode contar com seus melhores guerreiros para liderar suas batalhas. Cheios de orgulho, alto, segundo, depois do alto e o terceiro, sentados em seus tronos, me contaram como Odin criou o universo e tudo que existe nele. Eu precisei convencê-los a me contarem sobre a guerra entre Aesir e Vanir. Que disputa ridículo. Humildade, claramente, não é uma qualidade dos deuses de Asgard. Na verdade, eles encontram a mínima desculpa para brigar um com o outro. Eles não têm mais nada para fazer. Uma apresentação de Caio Corraine e esse podcast é uma adaptação do projeto da francesa Paradiso Mídia para a Ubisoft. Direção de conteúdo, Amanda Mira. Roteiro e localização, Amanda Mira e Daniel Miller. Vozes, Vinícius Kruger, Nathan Klejman, Ana Mariquito e Gustavo Belschansky. Direção de produção e atendimento, Danilo Santana. Direção, edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação geral, Paula Weinberg. Vinícius Kruger. E aí, Vinícius Kruger.